Fala galera, beleza? Denise Danilo aqui, Dat Music Studio Vamos continuar falando sobre a mix da música Pelo Teu Amor, do Marcelo Borges Beleza? Agora vamos falar da parte de guitarras Eu tenho aqui 4 canais de guitarra Sendo que 2 deles É uma base estéreo Guitarra 3 e Guitarra 4 É uma base estéreo Elas foram gravadas estéreo Eu usei o Rilex Native pra fazer as guitarras Tá? Então essas duas vão dividir as bases da música inteira Deixa eu pegar aqui uma parte legal Aqui é a guitarra Com a batera e tudo Tudo que a gente viu nos outros vídeos é o que está aberto aqui Então as guitarras base Mais bateria Baixo, baixo synth Tudo que a gente já viu Vocês vão ouvir agora Vou colocar um pouquinho a guitarra Junto com esses elementos Depois eu vou dar um solo só nas duas guitarras pra vocês ouvirem Música 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 Essas são as guitarras Vou solar as duas aqui E desligar os dois pluguinhos ali Era pra eu ter desligado antes Pra vocês verem sem eles Mas esqueci Perdão Então as guitarras Vou mostrar A guitarra riff primeiro Ela era assim Música Música Ela era assim a forma que eu gravei Música 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 Ela foi gravada com a Jazzmaster Ela tá em rima É A guitarra base E a guitarra base normal Música 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 Eu coloquei o pan em sim Mais ou menos 50% Porque as guitarras foram gravadas estéreo Então quando vocês escutam aí Dá pra sentir que ela é estéreo Uma guitarra mais aberta Aí pra não perder o estéreo E mesmo assim conseguir Eu abri O pan delas E cada uma ir pro lado Aí por isso que eu coloquei os 50% Porque aí você vê que a guitarra Elas abrem no estéreo E eu não perco O estéreo dos efeitos De cada uma Né O estéreo individual De cada guitarra Música Com quem que eu aprendi isso? Com as multitracks Que a gente baixa Da Betel Rio As guitarras são gravadas em estéreos E eles abrem um panorama Dessa forma Não perde o estéreo da guitarra E você consegue Abrir ela No estéreo da música Agora guitarra sem plug-in E guitarra com plug-in Música O que que eu fiz aqui? Coloquei um LA3A Pra dar uma constância Música É só um Cabelinho Bem pouquinho Música E coloquei um Req Só pra tirar o sugo Música Mais nada Música Na outra Acredito que foi igual Música Comprimindo um pouquinho Música Essa aqui Eu já dei um pouquinho Mais de brilho Tirei um pouco Aqui da Médio grave Música Dei um shelf Aqui em 5K Música E tirei ali Médio grave 327 Pra quem gosta De saber exatamente Mas eu Eu fui de ouvido Fui de ouvido Vi a frequência Que tava me incomodando Tirei Vi que faltou o agudo E coloquei Só isso Beleza? Essas foram as guitarras base Agora Essa guitarra Essa primeira guitarra Que é a guitarra da introdução Deixa eu desligar os plug-ins aqui Guitarra da introdução Essa daqui Guitarra da introdução Sem os plug-ins Coloquei O CLA 3A Mas eu acredito Que nesse aqui Ela deve tá comprimindo pra caramba Porque tá no 7 aqui Deve tá comprimindo bem Música É comprimindo bastante Chega a bateria 10 dB Lá Música E coloquei outro equalizador Tirando ali Deve ser apalitado Música Ficou mais macia Tirando subs também Em segredo Essa guitarra 2 É um pog É um oitavador Que tem Na pontezinha Lá na frente Quer ver? Música É esse aqui É isso Só isso Coloquei também O compressor Deve tá comprimindo bem Viu que ela até falou Saltar um pouco Certo? E um equalizador Tirando um 304 Hertz ali Tirando os subgraves Até parece que eu coloquei Mais agudo Só pelo fato De ter tirado O subgrave Só isso Mas essa guitarra Entra no momento Que uma outra guitarra Para É como se fosse Só duas guitarras Se eu estivesse ligando O pog Para fazer o arranjo Depois desligasse o pog E voltasse a tocar E é isso Essas são As guitarras Da música Música É isso aí galera Fiquem com Deus, um abraço Até o próximo vídeo